Nós vamos lá, eu quero na treinagem! Você está com 80 km de trânsito? E aí você está com 80 km de trânsito? E aí você está com um ponto de 300 km de trânsito? Que tempo que você está fazendo? Vou fazer uma espécie de trânsito. Comprar a frente. Deixe-me desistir. Deixe-me desistir. Deixe-me desistir. No a zpatička se asi zatlačí. Zatlačit musíš. Jo? Tak, znovu. Startuje. Ne. Zatlač. Zatlač. Povej se dozadu. Na druhou stranu odejdej. Tak mi to až tebou v tými rozjede.